Raul, seguinte, o tutorial do Viciado em Lutas, aqui você dá o like, nunca esqueça de fazer isso, não aperta aqui, é aqui, ativa o sininho, depois de se inscrever, comenta aqui, seguinte vídeo vai ser longo, coloca o futebol de 2, faz o que achar certo, me acompanha, vamo! Raul, bem-vindo ao canal do Viciado em Lutas, seguinte luta de kickbots, cara eu queria trazer esse cara tem tempos, Felipe Micheletti, cara é um cara muito sinistro, é um brasileiro, ele tá lutando no Glory, antes de eu começar a falar as coisas que o cara já fez, é, peguei aqui no, na Wikipedia em inglês, porque a matéria em português tá muito fraca, Ele é classificado como o sexto melhor, ele é do meio pesado tá, é, em setembro de 2022 pelo Combat Press, pela Beyond Kick, ele é o quarto, ele é classificado entre os, os dez maiores tops, do ranking, pelo Combat Press desde, dois mil e dezoito, Cara, vamo ver aqui, ele, caramba, 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 ele pegou o Kid Joffrey, ouro, legal, ele tem um, ele é um conceituadozinho no, no, no bots, aqui, brasileiro, Ele é campeão mundial, de kickbots pela Waco, em dois mil e dezoito, sinistro, cara, ele é, foi campeão, pela WQN, e pelos, foi no peso pesado, Super Combat, New Hero 2, Cara, muita moral, aqui é o, aqui foi, foi, aqui é o cartel dele no kickbots, ele é, cartel muito bom, ele é muito sinistro, tá, tá fazendo uma história, Cara, cara, um ótimo lutador, ótimo lutador mesmo, vamo, fazer um react, uma análise, cara, eu gosto, cara, ele é muito esperto, ele, ele é muito cabeça, Eu acho que ele vem de, eu lembro que ele vem de alguma coisa, sobre, sobre, sobre kickbots, eu não lembro muito, antes de, mostrar a luta, esse rapaz aqui, caramba, cheio de cinta, maluco, Cara, ele, ele, ele é muito bom, ele, tipo, não falam que ele é um substituto, não, é, cada lutador é um lutador, mas, cara, pra quem, Corfo no Growler do Poatan, ele tá aí, ele, cara, ele é muito responsa, muito abelhidoso, muito, é, ele tem uma mente muito profissional, ele é um rapaz muito, muito bom, Eu acompanho ele, tem uns, antes da, mais ou menos na época de pandemia, a medida do cara é ridícula, ele tem 1,94, Envergadora, 1,94, também, a envergadora do cara é 5 centímetros a mais de, 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 de membros superiores, comparado a sua altura, Tem quase uma envergadora de 2 metros, mas ele é mais baixo, eles estão, praticamente, mesmo peso, essa luta foi, deixa eu ver em que momento ela foi realizada, Nurdine, foi, foi 11 de, de, de março de 2023, da hora, foi no Growler 84, vamos, Como, aqui, o nosso brasileiro, Felipão, Lembrando aqui, React, análise é depois, Deixa eu baixar o som, porque, se não, Edito vídeo, achando que meu som tá no mínimo, Eu faço tudo pra estourar, é só porque eu, Abaço o som do microfone, Começou, React, tá, Wow, o chute é alto, Ele tá numa distância ilegal, Ele tá entendendo as distâncias do cara, o cara não tá, Não quer deixar ele ficar numa situação confortável, vai pressionar, Boa, interessante, Tentou fazer uma atitude enquanto o cara tava no ofensivo, bom tipo, low kick, Eita, foi quase, Eu acho que, Ele tentou encaixar ajoelhada antes do, 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 do cringe esperto, E não se importa de lutar pressionado, Wow, Caramba, ótima, Enjoelhada, Ele não pode, Não pode fazer isso, O cara tava se queixando, Opa, O que é isso, Cara, o chute frontal dele é muito bom, Boa, O cara escapou bem, Cara, ele não tá sendo punido, parece, Ah, eu acho que quando você tá apertado, Você tá muito com o lado, Você não pode, Vamos falar, Nessa distância ele não poderia, Mas, Foi uma coisa que eu nunca fui, Fui entender muito a fundo, Mas, Ele é bom, Ele, Ele pressionado, Ele, Ele tá lhe dando uma boa, Ele tá munindo muito na ajoelhada, Ele tá deixando o cara se aproximar, Pra fazer isso, Opa, Não pode roubar, Calma aí, Calma aí, Cara, Felipe é muito bom, Boa, Ele tá deixando, Ele, Ele, Ele tá sendo muito eficiente no low kick, O adversário, Opa, Essa entrou, Tem que tomar cuidado, Mas, Ele, Mas, Ele não dá muito espaço, Pra desenvolver, O cara é muito forte, O cara coloca muita pressão, Mas, Eu, Eu tô achando o brasileiro mais sagaz, A gente passa pra mão um pouco antes, Nessa situação, Ou, Eita, Tá numa situação perigosa, Na pontuação, Pra mim, Fica muito, Muito cabível, Darem pro, Como é que era o nome? Nordinê, Nordinê, Não parece, Mas, O, 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 Nordinê, Ele não foi, Muito efetivo nos golpes, A maioria dos golpes, Quando ele tava nessa situação, Ah, Legal, Ele tem, O, 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 Estatísticas, Ele é conhecido como, White Tiger, O Tigre Branco, O chute de sinatura dele, Um golpe de sinatura, O chute lateral, E gosta de Jackson Figures, Cara, Eu queria ter dinheiro, Pra ter algumas também, Eu, Eu ia adorar, Colecionar algumas, Mas, O que eu tava falando, O, O, Quando ele tá nessa situação, De ser pressionado, E vir pro, Cringe, E ajoelhar, Colocar o, Dar a ajoelhada no cara, Cara, O, O adversário não tá acertando muito, Ele tá defendendo muitos golpes, Mas, Pela pressão, Pelo, Por essa questão toda, Não, Não teve grande margem, Mas, Provavelmente, O, O, O round foi dado pro, 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 Adversário, Mas, Não é porque, Ai, O cara é muito superior, Não, Isso foi uma situação, Que ele, Ele quis lutar, Ah, O adversário é conhecido, Como pequeno, Pequeno urso, O jeito dele lutar, Se adaptar, O, O adversário, Ele treinou com o Boatã, Antes dessa luta, Que legal, Bem maneiro, Mas, É uma situação, Que ele tá se deixando, Ele não foi, Ele não tá encurralado, Pressionado, Porque, Ai, O cara, O cara ferrou todas as chances, De vencer, Não, Foi, Foi o jeito, Que ele pretendia lutar, Ele muniu bastante, As pernas, Nesse, Ele não pode ceder, Tanto espaço, Porque, Senão, Pode ficar complicado, Na pontuação, Esse foi o momento, Mais arriscado, Na minha opinião, O direto, Pegou muito forte, Mesmo, Ele encaixou, A mão de trás, Muito bem, Agora, Ele tem que pegar espaço, Ele já, Teve um momento, Que tava munindo, A perna do cara, É uma possibilidade, É um round, Que provavelmente, A gente vai ver, Coisa diferente, Opa, Boa, Arriscado, O cara tentou, É como eu falei, É, Existiria margem, Pra ele vencer, Eu sei que isso é react, Mas como a gente, Tá falando de pontuação, A gente abriu uma exceção, Pra analisar, O, O, Eu acharia, Que existiria margem, Uma margem, Mas quase incabível, Eu acharia, Que seria muito, Difícil de ficar, Pro público, Que o público, Tem, Tem uma opinião, Formar sobre esse tipo, De coisa, O Felipe, Ele, Ele, Ele tava com o round na mão, Ele lutou de um jeito, Mais passivo, Indo pro contra-ataque, Sem se arriscar, Mas ele tava, Ele, 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 Ele não tava, Na situação, Em que, Ele tava sendo dominado, O cara tava acabando com ele, Foi mais ativo, Esse Nardine, Então é justo, Pelos, Pelos critérios, Comuns ao, Ao, Que que bote, Sem avaliar, Como o round do, O Nardine, Mas, É, É, É muito atípico, A gente tem que pensar, Que, Não se deve dar pro Felipe, Mas, Mas ele não tá, Ele não tá, Numa situação, Ai, O, O, E o que será de mim, O, Eu fui, Eu fui dominado, Não foi dominado, De modo nenhum, Ele só tá, Se adaptando, Ele só tá, Lidando, Aprendendo, Com os ataques do cara, Como se defender, Intensidade, Como o cara avança, Em que situações, Ele consegue deixar, Ele ferrado, Tá tudo sob controle, Até o momento, Opa, Bom golpe, Ótimo golpe, Ele, Interessante, O golpe mais baixo, Boa defesa, Do Nardine, O, Opa, Mesma porcentagem, De acertos, Uma pequena diferença, De golpes, Ótima combinação, Do Felipe, Agora, Como eu falei, Ele tá mais, Tu vê que, Que, Ele, Devolve muito, Quando ele, Ele, Agora, Mais do que antes, Quando ele tá, Indo pro corner, Ele tá, Devolvendo muito, Não é, Tão, Fácil, Não é, Tão, Simples, Mas, O, Opa, Que isso, O, Cara, Esse Nardine, Ele, Tá muito, Fatigado, Esse frontal, Aí, Arrancou, Um pouco, Do ar, Do que o cara, Tinha, Opa, Ótima defesa, Ótimo chute, Muito bem defendido, Excelente, Para os dois, Cara, Esse cara, Tem umas mãos, Da hora, Em, Bate bem, Eu acho, Não surpreendentemente, O Felipe, Tem um grande, Que de luta, Eu acho, Que, 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 Que essa questão, De, Interessante, Esses golpes, Já se adaptou, Fica muito fácil, Pro, Chute, Ajoelhada, O Felipe, Tá muito, A frente, De fato, O cara, Tá tentando, Pressionar, Muito, No soco, O Felipe, Só quem, Deu a joelhada, Nessa bagaça, Ele conservou, Ele estudou, Muito, Então, Mérito, Ele tá, Ele tá, Muito melhor, Nesse round, Saiu desse golpe, Cara, Um round, Que até o momento, Tirando os 30, 40 primeiros segundos, Que a gente, Poderia falar, Que o Nordinho, Tava bem, Agora, Não tem como, É do Felipe, Opa, E, Boa mão, Caraca, Eu falo isso, Todo, Todo o vídeo, Direct, É, Vocês podem falar, Que é, 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 Eu acho, Que só o vídeo, Do Satoshi, Que eu enviei, Que não é, Prato cheio, Porque eu não entendo, Muito, Opa, Interessante, Esse cruzado, Que lhe dá assim, Que lhe dá avançando, Tem um embalo, Opa, Excelente, Aí, A gente vai, Para a importação, Do, O próximo round, O cara, Essa daí, Foi sinistra, Ótima, Ótima combinação, Foi um momento chave, Cara, O Felipe, Tá bem zaço, E a gente viu, Eu dei esse background, Ele já foi campeão, De mundial, De kickbots, O cara, Tem gabarito, Ele, Ele é muito bom, Ele é muito, Muito bom, E para eu ter favoritismo, Às vezes eu pego qualquer um, Mas para eu ter favoritismo, Acompanhar, Eita, Mas para eu ter favoritismo, Por um lutador, E eu tenho, Pelo Felipe, Cara, Não é qualquer pessoa, Eita, Empolgou, Maluco, Calma aí, Vai levar cartão amarelo, Aí a tua, Bicho, Comemora muito não, Espera a tua hora, Opa, Acabou, Sem chance, Cara, Eu vou ser sincero, Eu não vejo como o Nordinho, Ter pego o segundo round, É como eu falava, O primeiro round, Existe, Uma margem, Pelo entendimento, Pelo, Pelo jeito, Que administrou a luta, Do Felipe, Mas não era correto, Mas se dá, O round, Pro, Pro, Pro Nordinho, No segundo, Isso daí, Eu não encontro justificativo, Posso até entender, Mas eu não concordo, Mas maluco, Depois que ele subiu, Com muita dor, Essa combinação, Não estava claro, Que ia derrubar, Ele não pode cair, Normalmente, Isso, Pera aí, Calma aí, Vídeo, Isso, Isso eu acho que é no geral, Nos esportes, Você não pode cair três vezes no mesmo round, Nem quatro vezes durante a luta, Volta aí, Vídeo, O cara está tentando tomar espaço, Mas agora é a combinação de mão, E ele está socando muito bem, O Nordinho está tirando espaço, Mas, Cara, Agora é para finalizar, E o cara está em uma situação que ele não tem o que, Encaixou uma boa mão, Ele não vai conseguir crescer, Está, Está muito sinistro, Explorando muito algo, O maluco, O cara é desse tamanho, Batendo aí, A sacanagem, Oh, Pelo amor de Deus, Esse Nordinho não quer mais nada, Cara, O cara está cobrado, Muito tenso, Está muito, Está na sobrevivência, Não está, Uou, Cara, O cara, O cara é um tanque, O cara está sobrevendo há muito, Esse round, Foi meteoro de pegas, O brasileiro, Foi muito soco, Ui, Chute forte, O cara está tentando sobreviver, Cara, Ele tem que soar todos os momentos, Para nenhum juiz, Da, Da pitaco, Aquele quinto juiz, Por exemplo, É comprado, Pelo visto, Ui, Cara, Do jeito que o cara anda baixado, Ainda mais, Tentando ficar atento com a mão, Não me surpreende, Quase encaixar, Uou, Uou, Eita, Eita, O último round, Ele perdeu muito ritmo, Ele tentou recuperar muito bem, No finalzinho, Não é muito surpreendente, Ah, Vamos ver aqui o highlight, Eu não quero, A da conversidade, Para qualquer pessoa não, Oxe, Ah, O terceiro round vale a pena, Cara, Sabia que essa, Esvelhada, Entrou que nem uma lança, Combinação, O cara já estava todo fatigado, Se recuperou bem, Ele voltou meio, Ferrado, Mas, Estava se recuperando bem, Cara, O cara foi a responsa, Tem uma diferença de golpe, Sobretudo final, Sobretudo final, Cara, Esse do original é ruim não, Ele é bom, Ele, 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 Ele só, Eu, Eu, Eu só acho que, 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 A forma como ele administrou o combate, No primeiro, Indo pro tudo ou nada, Não foi bom, Vinte e nove a vinte e seis, Trinta e vinte e cinco, Boa, Cara, Cadê a equipe do maluco, Até pediu desculpa, Aí pela câmera, Quer dar uma de poatão, No cameraman, Que sacanagem, Cara, Foi muito bom, Eu vou deixar um insta, De alguns lutadores, Mas, Eu faço uma recomendação especial, Pelo Felipe, Eu, Eu admito, Que eu queria ter feito, O vídeo dele antes, Mas, Mas, Eu, Eu, Eu sigo a ordem, Que eu acho que eu tenho que seguir, Então, É importante, Às vezes, Os lutadores, Demorar pra, Pra fazer vídeo, Pra eu fazer no momento certo, O lutador que eu, Que não só o estilo dele, A forma como ele luta, Porque, Cara, Vamos ser sinceros, Não é todo mundo que vai lutar, Feito o Felipe, Não é todo mundo que vai lutar, Feito o, For a Meio Era, Não é todo mundo que vai lutar, Feito o Khabib, Cara, Cada, Cada pessoa é uma pessoa, É, O peso dele, Ele luta de uma forma muito boa, Pro peso dele, Uma pessoa do meu pé, Não dá pra lutar que nem ele, Uma pessoa do peso dele, Não dá pra lutar que nem eu, Nem todo mundo, Pode se exemplificar nele, Mas, Cara, Procura sobre esse cara, É, Tem um cursozinho, Ou tem material no Hotmart, Ou alguma, Algum lugar desses, Cara, O cara vale a pena acompanhar, De carreira, De conhecimento, De luta, O cara luta pra cacete, Tu vê, Tu vê como ele é sagaz, Tu vê como ele é esperto, Cara, O lutador responsa, Como eu falei, Não deixem de ir no Insta dele, Não deixem de escrever no meu canal, Estamos com 79, Agora está atualizado, 79 inscritos, No momento que eu gravei esse vídeo, Espero que eu tenha, Já com mais, Quando, 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 Eu lançar esse vídeo, Eu tô, Querendo chegar a 100, Antes do ano passar, Chegando a 100, Vou fazer um especial, Não sei o que eu vou fazer de especial, Mas, Vou fazer, Paciência, Fé, E, Bola pra frente, Não deixem de compartilhar, Comentar, Dá o likezinho, Rau, Opa, Acabou o vídeo, Seguinte meu povo, Mandei o link do meu Insta, Segue aí, Segue o pessoal que está na descrição, Troca uma ideia, Eu faço uma análise pra você, Pra sua equipe, Pra qualquer pessoa que você conheça, É isso, Rau,